Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas Capítulo 5, versículos 27 a 32 Naquele tempo Jesus viu um homem cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria Jesus lhe disse, segue-me Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles Os fariseus e os seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu Os que são sadios não precisam de médico mas sim os que estão doentes Eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores para a conversão Que bom exatamente no início da quaresma nós ouvirmos essa narrativa da conversão de Levi também chamado de Mateus o evangelista cobrador de impostos ou publicano pecador público rejeitado pelos judeus considerado traidor do povo e daí por diante podemos fazer a adainha que quisermos a respeito dos defeitos ou poucas qualidades daquele homem Jesus chega de uma forma que eu chamaria imperativa Segue-me Ele se levantou e seguiu a Jesus Mudança radical na vida daquele homem Transformação profunda de sua existência Tornou-se discípulo de Jesus Veio a ser evangelista um dos doze apóstolos de nosso Senhor Eu quero propor a você hoje que colha deste evangelho para a sua e também a minha vivência uma característica dessa conversão Alegria Ele gostou tanto de ser chamado por Jesus que deu uma festa um grande banquete em sua casa Mesmo quando havia gente que desconfiava pessoas que pensavam assim Mas como Jesus se assenta com pessoas pecadoras Mas Mateus e Jesus também não tem medo não tem vergonha de ficar felizes de ser gente alegre gente que gosta da vida gosta da conversão gosta da transformação do coração Que coisa boa encontrar atitudes dessa forma queremos pedir a Deus que nos dê neste sábado o gosto pela vida o gosto da conversão a alegria da comunhão com Deus é palavra de vida eterna a verdade é palavra de vida